E do Tricolor, o bola fechou, tá à frente e pra Ferreirinha vai fazer o segundo goleiro, o céu e ele bateu! Bandeira anulou! Ele faz o gol, mas o Bandeira tá dando impedimento! Ele faz o gol, mas o Bandeira tá dando impedimento! Pra vocês que gol estão gritando, parem! Porque tava impedido! E a posição é legal! Eu não sei, hein? É legal, vai ser gol, hein? Vai ser gol! Vai ser gol, hein? E eu vou narrar de novo, hein? Vai ser gol, hein? O Luciano já foi correr pra abraçar ele! Vai ser gol, o Luciano já tá abraçando ele, errou o Bandeira! É que aquele lance do Bandeira, sai o atacante e vem no mesmo piscado de olho! A primeira impressão é de impedimento, mas agora vendo pela TV, é gol! E independente de ser gol ou não, ele vai levar o amarelo porque tirou a camisa! Vai fazer jogadaça do São Paulo, como foi temendo o primeiro gol! Mas foi gol! É gol legal do São Paulo, tá errado a arbitragem! O zagueiro saiu, ele entrou na velocidade, condição legal! Na metida de bola do Luciano de novo, hein? O Luciano que meteu a bola, olha lá! Vem pro jogo do São Paulo! Luciano levantou pra Ferreirinha, saiu na cara do gol, bateu! GOOOOOOOL! 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 Do São Paulo, Ferreirinha! Numa enfiada de bola do Luciano Magistral por entre os zagueiros! O Ferreirinha dominou, ergueu a cabeça, encheu o pé, a bola deu na bochecha! A bola deu na bochecha! A bola deu na bochecha direita da rede, morreu no fundo do gol! São Paulo faz 2x0! Gol, emoção maior do futebol! E essa emoção, torcedor brasileiro, que você... Ferreirinha, proporciona a torcida do São Paulo! Proporciona a torcida do São Paulo! São Paulo, São Paulo 2x1 Bahia, Ferreirinha 2x0 Bahia, 2x0 Bahia, 2x0 Bahia, no Morumbi! Ferreirinha, que metida de bola do Luciano ou do Vale! Um gol que foi...